A Rockets agora tem loja física, quer testar os PCs, jogar no Oculus Rift? Visita a loja, o endereço tá aí na descrição juntamente com o site Pra você poder comprar o melhor PC Gamer Opa, e aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife Sejam muito bem-vindos a mais um mapa de BMX, jovens Eu tô ligado que vocês estavam com saudade de ver eu mitando sobre duas rodas E deixa eu mandar um salve aí pro D, pro Gabriel, pro Elimado e pro Reedful Que me chamou de lindo, Reedful, você querendo? 997, Léo e Dr. Pedro Azevedo Um salve aí, molecada Tamo junto nessas patifarias, né, jovens? O mapa de hoje se chama O Foguete Caído, certo? É um mapa de desafio da BMX de um cara, como é que é? Wasteland's Middle Que é um dos criadores de mapa e de BMX mais irados que tem E mano, o bagulho já começa aqui com... Ih, não, 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 não queria começar largando assim não, velho Olha uma bike largada ali no chão, simbora, vai Já começamos aqui, então, pegando o primeiro checkpoint Pegando o primeiro míssil e agora vai ser fota Ai, 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 eu não quero dever... Soltei o primeiro míssil pra trás, mano Porque eu preciso ganhar a distância da galera aqui Opa, desvia pra fora aqui, desvia pra dentro Míssel pra trás, garoto Eu já tô em primeirão, hein, velho Tô em primeirão, a galera não conseguiu me acompanhar não, né? Ah, agora vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Fiz o... Ih, rapaz, olha ele no caminhão Ah! Opa, já explodiu o primeiro, beleza Explodiu o cara que tava em segundo, na verdade, né? Vamos jogar aqui, ó, pra ré Explodiu o cara que tava em segundo agora porque... Ai, não, velho, caraca Ah, tá apanhando dano Corre, corre pro próximo checkpoint, patefo Corre, corre, alter ride, cacete Beleza Spawn a bike, porque é mais da hora de bike aqui Puto, o mato é louco, hein, mano? Já chegou frenético aqui Caraca, vou passar por fora Peguei aqui o negocinho Ui Beleza, tenho que fazer a curva agora e voltar, mano Ah, e essa volta aqui é sempre difícil, né, mano? Ih, alguém parou pra matar, lá Ui, sai daqui, rapaz Vou deixar a bola pra matar NÃO Ah, eu não vi, velho Essa hélice da primeira vez Nem nessa também, velho Caraca Que merda Ah, mano, eu não tô conseguindo andar Fudeu, já fui pra segunda Agora eu vou pro último, quer ver? É sempre assim, mano Passar por fora aqui Que aparentemente o caminho é mais seguro Ai Tá, e vocês dois, mano Ah, não Caraca, eu ainda fiquei aqui em cima Demorou Vamos correndo, vamos correndo Vamos na raça, vamos na raça Foda-se Vai Ai, a hélice aqui Meu Deus do céu Tem umas hélices perdidas, mano Beleza, peguei mais um Vai, spawn, 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 spawn Olha os malucos se explodindo ali, velho Spawnei, voltei na bike Já devo começar morrendo Não, não comecei morrendo, não, brother Tamo indo benzão Benzaço Benzusco Ai, caraca, o cara vai me matar, mano Ai, ele vai me matar Ai, eu sabia que ele ia me matar Caraca, eu matou no ar, velho Que loucura Vai, vamos Pega o míssel aqui Vou esperar tomar alguém de frente Essa hélice também Mano, todas as hélices pegam, mano Que aflição Da primeira vez que eu vim Eu não percebi, brother Eu fui só e joguei Bom, o negócio é isso, né Não tem que muito calcular, não Seja o que Deus quiser Ah, explodiu o cara No ar Nossa, que tiro Javes Meu Deus Ai, eu vou levar um tiro agora no rabo Não levei Peguei o grind Toma uma porrada Não, eu travei Vou travar aqui embaixo, eu acho Não, consegui sair Ai, tô levando tiro Sai daqui, rapaz Não dá tiro não Morri Sabia que ia morrer De boa Doutor Pedro Azevedo me meteu bala ali Agora eu já spawno A gente vai loucamente Ah, não 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 Boa, foi Beleza, consegui fazer a fuga aqui por fora Pegamos mais um Não, eu tentei frear com freio de mão Só que na bicicleta eu pulo Eu sou burro, véi Meu Deus Puta, cara Que louco Ah, não Nossa Eu desviei desse tiro, véi Que mentira gostosa, gente Meu Deus Opa Não Eu sou meio burro às vezes, né, velho Meu Deus do céu Eu fico com vergonha de mim mesmo Quando eu sou bem burro, assim Ai, ai Essa era a minha frente Essa era a minha frente Não, filha da puta Cacete, véi Pegou só na roda da frente Tudo bem, dá pra ir correndo Vai, bora Bora correndo, então Já vamos com a minha arma na mão aqui, ó Só daqui, então O cara me passou Não, pega uma bike no caminho Sai Sai, filha da mãe Pô, que maldito, velho Vai, cacete Vamos lá, bikezinha Caralho, foi pra segundo de novo, mano Que raiva Bora Não desiste Ai, ele vai soltar Ai, tomei uma bicicletada na cabeça Pera, pera, pera Aqui, ó Boa, gar... Ah, não explodiu o cara Como eu sou azarado, brother Vamos aqui, ó Ai, ai Caraca Vai, bomba ali no caminho, ó É da hora explodir a galera com essa porra, né, mano Vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá Próximo checkpoint Boa, garoto Boa, patinha Foi, dê Explodiu o cara de novo, mano Nem sei porque eu explodi Mano, explodiu o mesmo cara 15 vezes, velho Como eu sou cuzão Meu Deus Sai Não me explodam Não Sai, me larga Me larga, me larga Ai, eu vim por fora Boa, garoto Não É esse maldito Nossa, tem um pingo de vida, mano É só eu chegar lá sem ninguém encostar em mim Bora, beleza Peguei mais um checkpoint Explodiu nessa... Ai, tomei Tom, belo atropelamento ali, velho Vou uma milhão por fora aqui agora, ó Consegui dibrar E tamo finalizando a corrida Vai ser em segunda Mas tá bom, jovens Coisa sofridíssima Mas uma delicinha Eu gostei, eu gostei É o seguinte Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Eu queria agradecer o apoio De todos vocês que assistiram o vídeo Até aqui E vamos lá Só ver aqui, ó Ganhei O cara ganhou dois mil e oito mil Muito bom, muito bom Link na descrição Um abraço do Patinho Até a próxima E valeu